É a primeira vez, desde que temos esta rúbrica, que vamos fazer com o Adrês. Um tripinho, então uma homenagem a tu. Adrês, por ser que eu... Meu pai do céu. Tinha que ser com os melhores logo. Primeiro mesmo. Exato. Já está gravando, não é? Eu adoro sempre a primeira vez de alguém. A primeira vez é sempre importante, que é inesquecível. E saber que eu fiz a primeira vez com o Davi, está complicado. Não sei se depois disto, vou conseguir prosseguir com a entrevista. A gente acaba por acostumar. Vamos lá. E como vocês já estão habituados, bem-vindos às conversas da Elite. Depois dela já terem arrancado. Depois de um belo off. Hoje, com o Sérgio Chorão, empreendedor, atleta e o primeiro pro-card português, Nelson Rodrigues. Bem-vindos. Obrigado por citar isto. Obrigado. Obrigado pela convocante. Obrigado pela consideração. Vocês vêm de Braga. É, Braga, norte de Portugal. Eu sei que apesar de rentabilizaram aqui também um bocadinho para alguns assuntos, fossem para tratar deste lado, mas não deixa de ser aqui uma viagem puxada ainda. Não é. Quando eu peço mais, sempre bem-vindo. Estamos aqui para isso, não é? Já. A Criampes é isso. E eu achei graça, porque falámos várias vezes ao telefone, sempre que eu falava com o tipo, combinámos os detalhes do dia da graduação, foi sempre aqui muito corrido. Olha, estávamos a dar treino, olha, estávamos a dar aula. Você diz, amigo, peraí, estou aqui a acabar uma aula. Pô, é, o cara não faz tudo mal, não. O cara liga, porra, agora, agora, mas não, eu sou daquele cara, toco o telefone, eu vou atender. Nem que fale assim, meu irmão, olha, agora não vai dar, não. Mas olha, eu vi, viu, e desligo. Não sou daquele cara, mas deixa aí que dá para o cara. Vivo sempre. Mas, muitas vezes, não é de sacanagem, não. Estou mesmo ocupado, cara, ocupado, eu não paro, minha vida começa, quatro às cinco horas da manhã, estou trabalhando até as nove. Acordas às cinco? Dez para as cinco, para ser preciso, pegar as duas. Somos dois. Também, também. Somos dois. Não, não. Estou acordar às cinco todos os dias. Estou acordar às cinco todos os dias. Então, deve ser como eu, também, tem questão de artesia e de cima, e aquilo já ninguém não pode dizer nada, porque é isso. Mas eu vou para a cama e não durmo, meu problema está aí, não dá. Aí eu durmo muito pouco, não estou fazendo tratamento para isso, para ver se melhor isso. Porque a idade depois vai complicando, você já não tem aquela resistência. Então, uma coisa, eu sinto que tem que abrandar, mas não quero ainda abrandar, porque eu acho apesar da idade. E já experimentaste, isso é um tema muito santo, já experimentaste fazer algum tipo de suplementação natural para te ajudar a... Eu já fiz tudo. E não? Já fiz tudo, até o que é proibido eu já fiz. Mas realmente, comigo não está funcionando a parada, velho, sério. Não está. Mas vou, eu tenho fé. Tá, eu tenho fé. Agora eu vou passar para aquelas coisas mais erradicais, sabe? Yoga. Não, yoga, coisa erradicais, que é já forte, essas coisas. Eu sou fã. Yoga, tá bom? Eu sou fã de yoga. Ok, se arromba, eu vou tentar. Vou tentar e vamos lá ver se eu consegui ativar. Consegui, meu irmão. Já fiz tudo, mas... Tá, estamos lá. Não, não é nada. Eu só pedi. Eu nem digo nada. Não, vai sair, não. Mas já estou ao outro lado. Mas sério, já tu és remédio, já fiz tudo. Seja dia, já me deixo. Tu tens indês, todos os DVDs, todos os DVDs. Todos os dias. Todos os dias e nada, meu. A parada não vai. Mas agora vou experimentar o yoga, porque estou a falar sério. Olha, não lides muito, porque ele ouviu a vacina. quando falaram para vocês aí, tomo vacina, tem rebote, tem alguma coisa? meu irmão, eu gozava com todo mundo, vai, isso é frescura, meu irmão, isso não dá nada isso aqui não pega nada, tome toalha, vai, pega a porra, desculpa, isso machuca não, mas a parada é pesada, bateu, bateu mesmo, a parada é pesada o que é que sentiste? hã? o que é que sentiste? pá, uma moca, uma coisa assim, fabulosa, mais um sono estava bem, tomei às 10 da manhã, às 3 da tarde, sentei, quando eu não tenho nada, meu parecia que tinha ocorrido uma maratona, o pai só falava, tem que ir para casa, tem que ir para casa não és único, sabes, estava a falar há bocado com o Luca, também o Luca hoje está assim um bocado mais foi abacinado também? não, eu estava a dizer, Luca, isso é das questões fotográficas que tens a falar, quem27, nem imaginas tem questões de fotos, não esquece, o homem está alcançado, não, 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 tem vacina, já, pronto tomaste a vacina também? vou atrás das queiras aqui, ninguém sabe que sou eu Qual foi a tua? Vai, cara. Eu tomei a Johnson. A mulher depois te deu a vacina e falou Cuidado que essa aí é pior. Você avisa agora. A melhor AstraZeneca que eu levei. Então já levaste? Já, as duas doses. Tens que irá? Porque eu sou das forças. Por 52. Já levei as duas. Estou bem conservado, não é? Estou bem conservado. É isso. Aí deu aquele sonho, mas agora estou bem. Estou bem. Eu também falei isso. Não dá para misturar nada aqui não? Não dá não. Não dá não. Não dá não. Isso é mentira. Não tivo nenhum. Mas se tivesse... Até não falava não. E vocês? Trabalhar juntos nos projetos e tudo mais, certo? Olha, desde 2015 eu tive infelicidade de conhecer esse jovem. Em Madrid. Já conhecia? Já conhecia? Não, mas a felicidade de conhecer assim, não é tadinho. Estava passando fome. No ar. Um casmargo, figuelinhas, pá. Magrinho, magrinho, magrinho. Agora vamos falar sério. Não, eu tive o prazer de conhecer o Nelson em 2012, 13, 14 anos. É. E acompanhei o desenvolvimento e tive mesmo a sorte de estar presente num momento em que o primeiro ProCard português saiu. Eu nem acreditei. Acho que nem... Arno Clássico ainda em Madrid. Em Madrid. Em 2015. Pá, foi para mim, eu... Não sei. Aquele sentido patriota, né? Foi como se eu ganhasse também. Acho que essa noite a gente não dormiu. Saímos da competição, fomos celebrar numa praça de Madrid. Acabámos com o stock da Corona. Não sei. E com aquelas etapas. Um horror-ol no Arno Clássico. Foi feito porque ninguém estudava. Deve ser uma sensação... E numa época que era... Era bem difícil. Havia um ProCard por categoria. Agora é importante ressalvar que isso é diferente. Agora... É um evoluir, não é? Agora há três ProCards por categoria, normalmente. E acaba por ser... É diferente. Não é mais fácil, mas é diferente. Naquela altura, acho que... Era outra era. E aí... Mas eu nunca. Depois, no meu ver, não éramos... Somos um país pequeno. E no meio daquilo tudo... Sim. Daquele volume... Não estávamos a fervilhar. Aquela altura a fervilhar. É um plano, o Arnold, que... Tu devias... Deves ter conhecido os Arnold daquela altura. Vinha atletas de todo o mundo. E o Arnold da Europa era... Não foi? Não era só da Europa. Era de todo o mundo. Eu posso dizer que na categoria Men's physique tinha 400 e tal atletas. Em todas as... Em todas as alturas, não é? No total, 400 e tal atletas. E sair de lá campeão absoluto... É muito bom. É uma sensação. Eu não fiz isso. Sinceramente, quando falaram assim... Mas ainda está ali? E depois, quando foi a over-off... Sim, porque aquilo foi... Tipo, eu fui ganhando a minha categoria. Depois... Oh! Depois, descem as categorias todas. Fazemos o over-off. E eu nem tinha noção o que é que era... Se que era o over-off. Ou seja, a minha era a minha terceira competição a nível... Ou seja, tinha feito só o regional. O nacional cá. E no mesmo ano fui ao Arnold. E eu não tinha noção se que era um pro-car. O que é que acarretava ter um pro-car e passar a profissional. E foi um sonho. Foi uma sensação única. E que oportunidade é que isso te trouxe? A oportunidade é que realmente... A partir dali, eu posso dizer que eu levava aquilo um pouco na brincadeira, não é? E era tipo apostas com os amigos. Ai, vou lá, vou ver se ganho e tal. E a partir dali, tornou-se mais sério. Porque surgiram algumas propostas. Algumas ajudas. Que me permitiu levar isto mais a sério. E começar a competir a nível profissional. Que já é outro nível. Em que precisámos, no nosso país, de algumas ajudas. Porque eu, naquela altura, não havia provas como há agora na Europa. Em Portugal, nem pensar. Eu competi quase tudo nos Estados Unidos. Em 2016, 2017, 2018. Tudo em shows. Estados Unidos, Canadá, Rússia. Depois de conquistar o PROCAR. Começaste a fazer mais competições. A nível profissional. Fui o primeiro a competir a nível profissional. Andei por aí dois anos. Que era o único. Dois. Depois foi o Fábio Lopes. Em 2016. Sim, a competir nos Estados Unidos. Fui o primeiro. E fui um bocado pioneiro nesse aspecto. Mas foi um percurso que... Nunca consegui chegar à Olímpia. Ainda. Ainda não me reformei. Mas não vou lá a mais uma perninha. Se as quiser. E... Já fiz um percurso. Já... Hoje está até agradável. É importante também clarificar. Porque nem toda a gente que está a acompanhar o vídeo percebe ao certo como é que isto funciona. Ou seja... Sim. Reunindo aqui um bocadinho. Depois de chegar a um Olímpia, tens de acumular pontos ou uma... Fazer uma... Qualificação direta. Qualificação, sim. Exatamente. O que é que... O que é que estamos a falar a nível de pontos? O que é que... Isto já... Isto muda de ano para ano. Já foi... Só por pontos. Já deu qualificação direta. Já... Já há provas neste momento. Sim. Agora dá... Agora dá qualificação direta. Ganhas uma prova e dá qualificação. Mas houve um ano. Por exemplo, em 2017. Como era... Foi o boom. Havia muitos atletas meneses e que eles fizeram por pontos. Ou seja, tinha... Não te bastava ganhar um show para ir direto à Olímpia. Tinhas de ganhar no mínimo dois. Tanto é que o Felipe Verão ganhou um show e não qualificou. Ou seja, ficas com os pontos, mas depois tens de batalhar. O que é que isso implicava? Aqueles atletas que ganhavam uma prova, não competiam mais, só iam à Olímpia. E assim é obrigado ao pessoal a competir mais. Exato. Exato. Então nesse já era difícil. Era muito difícil chegar à Olímpia. Sempre foi, mas nessa altura agora voltou a ser qualificação direta. Ganhares um show. Mas também cada vez mais é difícil ganhar um show. Um show próprio. Porque há muitos mais atletas com um grande nível. A categoria man-fisica está cada vez maior. A categoria man-fisica deu um bom. Um nível profissional. Mesmo o Amador... Uma coisa absurda. Mesmo o Amador... Tu vias um... Quando eu ganhei o Arnold Clássico, o nível Amador é muito mais secos, mais magrinhos, mais estéticos. Agora mesmo já são quase prós. Ou seja, agora é muito difícil lá chegar. Percebes? E muita gente que ganhou o Procard cá em Portugal não tem ainda bem noção da dificuldade. Mas não é só ganhar o Procard. É ganhar o Procard e depois temos também condições para continuar no trabalho. Podemos competir com os lobos, como tu costuma dizer. É verdade. Com os tovarões, como eu dizia. Exatamente. As queiras são nos Estados Unidos e em Toronto, por exemplo, porque eram 40 e tal atletas. E o único europeu. Lá no meio, todo o pessoal já com olímpias nas costas. É difícil chegar ali. Já ali só cinco. Percebes? De um atleta profissional. Muito bem. De um atleta profissional. Americano. Brasileiro. De um outro país que propõe suporte. É bem diferente. E aí pesa também. Ajudar. Eu acho que o promotor. O que nós conseguimos, da maneira que nós profissionalizamos os nossos atletas aqui, já é um feito muito grande. Chegar onde você chegou, já é um feito muito grande. Visto lá o apoio que temos aqui. Porque depois no nível profissional aquilo é um show. Tudo é um show. Há um promotor por trás. As marcas que patrocinam o show. Ou seja. Há muito interesse. Há muito dinheiro em jogo. Não só o shape do atleta. Entendes? Claro. Aí só se vive lá. E nós falávamos disso há bocado. Falávamos disso há bocado. Há bocado em off. Que é precisamente. E demos o exemplo do Brasil. Que primeiro vem o atleta. E depois a marca associada a esse atleta. Os atletas têm muito nome. Muito peso. E depois têm marcas por trás que realmente dão um forte apoio. Vocês acham. Quem achou que Portugal poderia ser feito diferente neste aspecto? Falando aí seu tempo para mim. Fabuloso de conversar pelo debate. Sempre muito isso. O que poderia ser feito? Para já é muito difícil a gente falar isso. Não é? Porque o papel aqui está invertido. Estamos acabando de falar uma coisa que é fabuloso. O Brasil deu um boom muito grande em um atleta brasileiro. Vamos dar dois exemplos do Brasil. Porque a minha terra está em contato direto com os atletas brasileiros. Estou sempre no Brasil. E um atleta é tratado realmente como o nome de isso. Um profissional. O que eu digo? É um profissional. É um atleta. É tipo uma celebridade. Ele vive para aquilo. A gente vai a uma feira no Brasil. O Nelson esteve lá comigo. Ele veio e viu. Um atleta é como um jogador de futebol. É como um mestre atleta. Vive aquilo. E tem o seu retorno. A empresa amarga. Quer que ele cresça. Apoie esse crescimento. Então, primeiro. Que vez que eu dou atletas de bodybuilding a entrarem com segurança em esforços? Todos. Toda atleta. Profissional no Brasil. Profissional no Brasil. Não. Vamos falar dos profissionais. Todos. Os profissionais. Todos. Uma feira. Uma polícia. Polícia. Então, estamos a falar desse. Não vou dizer assim. Felipe Franco. O boys. O pessoal. Treitato sempre dentro de uma feira. Que senão não anda. Mas o pessoal até mais abaixo. A ver que o pessoal já conhece. E valoriza aquele esforço. Os boys são força aqui. É. 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 Mas é. Então, é bonito você ver aquilo. Que o esforço do atleta. Porque o nosso esporte é um esporte caro. Para quem pratica. Para quem é um profissional. Para quem quer levar. Isso é uma coisa cara, meu. Sai em bolso. Sai do suor. É uma dedicação brutal. E aqui não. Aí, o que aconteceu aqui? O atleta. A marca. O atleta. Praticamente tem que implorar. Para estar em uma marca. Para ter um apoio. E lá é o contrário. A marca. O que aconteceu já? Aí, vamos chegar em problema. Vamos lá. Não há marcas. Mas quer que fale abertamente ainda? Não vou falar. Não vou falar nada. Tínhamos aqui uma marca que andou a estrangular. Nós tínhamos que estrangular o mercado. O Portugal ficou estrangulado. O Portugal e alguns outros países. O Espanhol lá também estrangulou. Bifurcou. O atleta não tinha por onde correr. Então, quando não há concorrência, você fica estrangulado. Você não tem. Então, se eu sair daqui, eu não tenho para onde eu correr. Então, quanto no Brasil você tem? Integral. Você tem Max. Você tem Growth. Você tem a catrapada de marcas. Se você sair daqui, um jogo. O atleta está aí. Eu quero entregar. O atleta não é uma equipe. O atleta vende. Há concorrência. Há concorrência. Quando há concorrência, o mercado cresce. E o Portugal deixou de ter concorrência. Há muito tempo. Não há concorrência aqui. Ou você é ou você não tem. Agora, algumas coisinhas. Um das equipezinhas da 3ª divisão está querendo subir. Bora, apoia. Vai de forma. Agora, a culpa é essa de quem? É nossa. Amar, mas tem que haver um... Quem é que vai chegar a Portugal? Um investidor. Ou... Mas aí... Só se for um maluco. A culpa é nossa. Sim. Não há porquê. Realmente. Essa empresa é o desemprego. Está bem. Isso é o trabalho todo. A culpa é nossa. A culpa é nossa que pegamos o canalzinho lá fora e valorizamos o canal de fora. A culpa é nossa que vai comprar a marcazinha AB e não vai procurar outra. A culpa é nossa. Tá? Dos atletas. De quem assistir isso. Dos praticantes. Porque a partir do momento que nós abrimos as nossas mentes, todo mundo, porra, eu quero que o esporte cresça. Os influenciadores, as pessoas estão aqui, eu e tu. Aqui não pode ter rivalidade, gente. Porra, a gente tem que se unir para fazer isso crescer. E o problema é que aqui não, pessoal. Ah, não vou fazer o mesmo. Quero que eu tu cresça. Não, porra. Sim, mesmo os atletas ficarem do norte e do sul. Ai, eu tenho que piáver. Porra, não tem isso, meu. Tu vês no Brasil eles mesmo sendo de marcas diferentes. Treino juntos. Vai gravar e põe o sul. É isso. Também é por isso. E é super normal. Também é por isso que eu não até gosto de ver o vídeo, gosto de... A culpa é nossa. Aqui não é fácil fazermos isso. Não. Porque há aquela divisão, porque um é do preparador tal, porque o outro é do... Não, 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 não. Também vamos ao exemplo teu. Estou deixando, não é? Churão. Porra, velho. Quero gravar. Vamos fazer um... Um momento aí, um podcast. Estás com um projeto idêntico. Passei. Um novo projeto aí. E vieses. Depois também vais lançar. Eu já tinha um canal. Fechei voo. Durante essa pandemia, tipo, está fechado. Tipo, para fora o trabalho. São quatro anos fora. O trabalho depois vamos falar sobre os trabalhos. Esses quatro anos fora. Parei. Investi em outras coisas e agora vou retornar ao meu canal. Não pode esquecer. Nesses contextos também. Nesse momento. Porque realmente é aquilo que eu gosto de fazer. E eu acho que se todo mundo se unir, dá a palavra. Queremos votos de crescer. Tá? Desde que todo mundo comece a se mentalizar. Porque o que é que se faz é muito bom. Tão bom quanto fora. O conteúdo é o mesmo. Os atletas são o mesmo. Sabem tanto quanto os outros. Concordem tanto quanto os outros. Eu até te digo mais. Nós temos muitas vezes a experiência técnica portuguesa. O conhecimento técnico do português. Muito valorizado no estrangeiro. Muito valorizado no estrangeiro. Nós temos aí na época. Falamos aí de exemplos como Dubai. Mesmo no Brasil. O personal trainer. O técnico português. É muito valorizado lá fora. Por que não. Em Portugal. O vulgarismo disse também. Isso. Mas é o que eu estou falando isso. Porra. Temos aqui. Vamos trazer igual ali. Quando ele estava lá. Falando. Tanta gente com conteúdo. Tanta gente com capacidade. Não. Mas o pessoal acaba de chegar ali. Pá. Que é gozada. Aí vão ver. Porra. É. Eu fico chateado. Que o pessoal sabe das briguinhas. E discussões de casa maromba no Brasil. E não vai saber porcaria. Discussões de coisas interessantes que estão acontecendo aqui. Ou discutir essa porcaria. Por que não há mais marcas aqui. Por que os atletas não são mais apoiados. Mas se você perguntar aqui o raspadinho. Eu não sei das coisas. Os caras sabem tudo. Até quando a cueca. Porra. Aí você quer que isso cresça. Não dá para crescer mesmo. Não dá. É ridículo. Não dá. Então. A mentalidade tem que se mudar aqui dentro. Que há condições aqui dentro. Que há condições para as pessoas andarem na opulência aqui. É o Nelson. Pô. Esse foi o primeiro Procard. E outra coisa. O cara que ganha um porra no Procard hoje. Se acha o rei da Procard da Preta. Não sumiu no pau para eu chamar. Nem como. E esquece do que vem atrás. Meu. Isso não acontece no Brasil. Isso não acontece. Quem me fez. Quem me deu o primeiro Palácio. A gente não pode esquecer. Nós temos o Sardinha. Nós temos o Waldemar Guimarães. Nós temos os atletas da Beira Guarda. Que são valorizados até hoje. E aqui não. O cara ganhou o palcate. Opa. Já passou atrás. Vai me voltar. E o cara que fez o caminho. É. E eu acho que há uma coisa que distingue muito. Enquanto profissionais. Enquanto atletas. É a humildade. É a humildade. E nós rapidamente. Temos uma chamada a falar. Mas olha. O Nelson não vai de mim. Eu pergunto se o Nelson não quer participar. Tem alguma coisa diferente. Logo. Sérgio Paulo. Agora. Assim como aconteceu convosco. Pá. Senti muito isso também. Quando falei com o Good Boy. Quando falei com o. Lopes. Pá. Vês que há ali humildade. Há ali vontade de continuar a sumar. Não é. Suficional. Que isso aconteceu com o pessoal que viveu uma realidade diferente. O Nelson teve no Brasil. Exato. O Lutz teve no Brasil. Ele teve no Brasil. Sabe. Então quanto. Mas é porque ele falou a verdade. Acabaram o pessoal não se unir. Atletas. Influenciadores. Enquanto isso não for um grupo. Pessoal vamos trabalhar para isso crescer. Eu acho que há muito por aí o futuro. O futuro. Enquanto atletas. E até para nós. Fazemos uma comparação do Brasil. Enfim. De outros países. Que têm uma outra projeção. Que os atletas fazem. Eu acho que passa muito por aí. É importante. Porque não há. Eu acho que não há muitas iniciativas. Estas em Portugal. De juntar atletas. Não quero dizer que de vez em quando. Alguém não sempre faça. Mas. Com consistência. Juntar atletas. Dar a conhecer a história dos atletas. Dar a conhecer a jornada. Vou usar um bocado aquilo que é português. Porque é disso que se trata. É que o que nós fazemos aqui. Fazemos bem. Enquanto isso não começar a acontecer. Com alguma regularidade. Este tipo de iniciativas. Acho que não vamos sentir. Então. Esse cheio. Como gostaria. E. A marca. Precisa. Do atleta. Não é o atleta. Que precisa. Da marca. E aqui o mercado está ao contrário. Tá. Enquanto as empresas. Não falando. Pô. Nós é que temos que correr atrás do cara. Nós é que temos que valorizar o cara também. Aqui não. É oposto. E isso vai demorar um tempo. Isso vai custar. Mas ó. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Que vai acontecer. Porque temos aí. Eu sei porque. Tá acontecendo comigo. Eu não sou atleta. Tá. Na minha geração não havia isso. Adoro. Não havia. Mensofizique. Não havia no meu tempo. Estou com 50 anos. Era o modo de ver o que acabou. E com esse copinho. Não tinha hipótese. No meu trabalho. Não havia hipótese para nada disso. Então não tive oportunidade disso. Hoje em dia temos. Então. Vamos trabalhar para isso. Hoje tem várias modalidades. Vários. Temos. É o que eu estava a dizer. Temos shows. Cada vez mais shows na Europa. Aqui bem perto. Espanha ao lado. Para os shows que era impensável. Temos um promotor. Do Mr. B que está a fazer grandes shows. E show é belíssimo. Tu vê-se é um show melhor que esse. Bais do Barça. Dá 8 Procars para portugueses. 9. 20 e tal Procars no Olimpio Amador. É pá. É. É. É o que eu faço. Nós temos nesse aspecto. Estamos super positivos. E vamos chegar a um ponto que temos muitos atletas profissionais. De bodybuilding. De todas as categorias. e não temos muita visibilidade lá fora. Não há saída. Não há formato. Não sai como. É difícil depois chegar à Olimpíada. Mas aí caímos naquele que nós falamos. Mas quem vai se patrocinar quer um retorno. Claro. Quer um retorno. Aí o papel é o meu, é o teu, é todo mundo que influencia esse meio, mostrar realmente o caminho é aquele. Aquele cara foi o primeiro, então vamos seguir aquele cara. Isso é o que fez o grande boom no Brasil. Foi a mídia mostrar uma marca. No Brasil, por exemplo, já te exigis que tenhas um canal do YouTube. Existe que tu tenhas, que tu sejas ativo nas redes sociais. Agora sim. Agora sim. Agora eu, como atleta no Brasil, você não tem uma visibilidade a nível YouTube. Você não é seguido hoje no Brasil? Não é nada. Se não é seguido hoje no Brasil, qualquer moleque da escola tem. Não é que qualquer garota estoura não tem nada em frente. Calma, eu quero que seja uma meleca de onde ele desbrudou. E pá, tem 10 mil. Ponto é boa. E isso é fácil. Agora tu me fala, mas ele daria aqui que no Portugal você tem 5 mil, pá, o Porto deve ter 6 mil. É, mas não vejo que isso aqui fazerem aqui ao lado. Não vejo que a Espanha mesmo é um lugar falado. Tem seguidores, tem que pôr aí a fora. Tem gente que trabalha em cima disso. E é obrigatório. Então nós temos que promover esses conteúdos. Promover a divulgação para marcas que a lógica... É que eu não sei quantos Procados nós temos aqui. Temos marca atrapada. Não quer dizer que vamos... Os 50 vão crescer os 50. Mas que 10 dias tenham apoio reais e que tenham hipótese, eu acho que isso aqui só tem a crescer. Mas acho que nós estamos a chegar a um ponto em que isso sem desvalorizar porque acho que um Procado não é fácil, eu tenho que fazer tanto ação disso. Mas não chega a termos o Procado hoje em dia. Eu acho que o Procado temos que ter isto. Temos que ter ou o canal no YouTube ou sempre com dinâmicos nas redes sociais, ou seja o que for. Temos que dar algo mais a uma marca. Já não chega a nós dizer que tem Procado. Quando fomos o primeiro, se calhar isso chega, tem-se um impacto. Exatamente. Estamos a começar a ter muito mais acesso a Procados. Não chega só a termos o Procado. Mas no meu caso eu fui o primeiro e tive que trabalhar estes anos todos. Exatamente. Pois eu competi. Sentei à sombra da bananeira, fui, fui competir, dei a cara pelas marcas, estou com a Greta AM desde o início, há cinco anos, estou com a Procis que vai fazer cinco anos. Estive inicialmente com o Gol Nutrition, que apostaram muito em mim dois anos, entretanto, depois cheguei com a Procis e fiquei. E estou, mantenho-me, não pelos meus resultados a nível de atleta, mas porque vendo-o, senão não estava lá. Mas hoje em dia é assim, tem. Visto a camisola e senão não tinha apoios. E o pessoal tem que fazer o mesmo. Não é só dizer ele tem isto, tem aquilo, mas depois não fazem, não são ativos. Hoje eu digo um atleta tem que ser um atleta e tem que ser uma estrela, tem que aparecer. E é isso. Não parece ser uma humildade. Atenção. É isso. Tem histórias boas para falar depois de humildade. Não puxo por aí depois? Não. Histórias. Mas o atleta hoje tem que ser tipo um artista. Não fazemos que temos que ser influenciadores. E aí acabou. Sejamos. Agora, isso. Agora que tem condições para que isso aconteça. Então, o público cara ser, realmente aparecer, é preciso que as pessoas vejam. Então é preciso que as pessoas também valorizem o que tem aqui devagarzinho. Assistam, participam. e eu, você e por aí a falta de pessoal que estão no meio disso, que faça acontecer mais. Se é difícil viver só do fitness, do que tudo à volta de ser atleta, dos patrocínios, é. Em Portugal é difícil. Não é possível. Não é possível. Eu poderia viver só disso. Mas, eu tenho a minha profissão, como muita gente sabe, sou militar da GNR, e, junto útil ao agradável, gosto, faço, é a minha profissão há 15 anos, e tento conciliar com o ser atleta. Graças a Deus consigo, mas, há muita gente que, claro, tem outras profissões, e, tem que também fazer a parte do fitness, e, temos que lutar por isso, não é, ou seja, nem que tenham que gastar do ordenado deles para poder competir, não havendo melhor, não havendo patrocínios, é, 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 todo o meu passo por isso. Como é que concilias essa tua parte profissional com a tua parte, etc., não faz isto, não faz isto por uma brincadeira, não é, não faz isto a sério, e, não é, falávamos que tiveste uma comparação, depois até, porque surgiu até, já acho que tu, bem, surgiu, pronto, até que este contratempo, mas, no fato, de fazer isto a sério, falávamos de cinco, em média, de cinco competições por ano, desde que as profissional, precisava muito tempo, muita dedicação, como é que conseguias isto tudo? Não é nada fácil, ele sabe algumas histórias que eu, para competir, muitas vezes, já não, eu era assim, marcava as minhas férias em função das competições, via o calendário, eu liguei a profissional, no início do ano, falava com o meu preparador, olhamos aqui, aqui, juntava, tipo, um mês de férias, ou seja, férias durante esse tempo todo, para mim, foi zero, foi só para competir, e às vezes já não, e às vezes já não, férias de uma, estás a trabalhar a minha, e mais do outro, não é? E às vezes já, seria um conceito do nosso profissionalismo, não tinha mais dias de férias, e queria fazer mais um show, tentar mais uma vez, uma qualificação para o livro, chegava a ter que dar, sou da dor de sangue, dar sangue, de três vezes, para poder ter cinco dias livres, cheguei a competir várias vezes assim, ou seja, mas tu vê a diferença, para um atleta, porque é que faz isso, porque um atleta, que vive só disso, eu liguei, das minhas férias, durante esse tempo todo, fui a primeira vez de férias, desde que fui profissional, com ele ao Brasil, que foi quando fomos à feira, e foi para o C.E.O. a seguir, depois de cinco anos, porque tinha que aplicar alguma coisa para poder perseguir e tentar lutar pelo meu sonho, não é? Ah, e acho que, quanto ao meu trabalho, não é fácil, porquê? Porque eu estou numa unidade de intervenção, em que já por si, é bastante física, temos provas físicas, semestrais, temos de estar bem fisicamente, mas o bem fisicamente, na minha unidade, é diferente de estar bem para o culturismo, e numa fase final, imagina uma fase pré-contexto, em que eu tenho o meu cardio já tudo programado, bi-diários, no meu trabalho tenho que correr, tenho que correr, faz parte do treino físico, na manhã. mas, tipo, fazer noites, fazer noites, e estás com a tua dieta, não é? Estás com várias marmitas, estás numa operação em que tu não podes comer àquela hora que tens de comer, tudo tem que adaptar, percebes? Não é fácil. E fora de competição, como é que fazes esta gestão? Também guias-te pelas marmitas, procuras-te comer limpo, mas sem pesar necessariamente? Eu fora da competição sou um bocado perigoso, eu levo. É a coisa que tu omitiu. Eu não, não, eu não sou muito perigoso. Eu não vou dizer, deixa mal, não, pô, o cara leva a pedidinha a se regar. Eu não vou dizer que sou regrado, quando estou... Em oficina não, em oficina já tens de estar a comer mais regrado, mas, tipo, quando estou numa fase que não estou agora, de descanso, gosto de comer bem, beber um bom vinho, e não abdico de nada. Graças a Deus tenho uma boa genética que mantenho bem, bem, e nunca paro treinar. Ou seja, não vou dizer que ando em jantaradas a toda hora, mas faço um jantar, um jantar ao fim de semana, com a namorada, com os amigos, vivo, num só obcecado, também já sei a olho, o que é que posso comer, o que é que não posso perceber, já conheço muito bem o meu corpo, e isso é importante. O Sérgio, então, é que tem off, e para a contestação... O Sérgio é uma má influência. Oh, amigo, estou para a falar. O Sérgio, eu vou ao ginásio dele para treinar, ao fim, temos sempre um churrasco, um bom brasileiro, uma picanha, um sushi. O Sérgio não pode, já está a programar o post-training. O post-training é mais importante. se fosse ao Fálico e a gente... Não está a ver, não, mas agora já não... Já não... Só tu cobre o livro. Isso é bom. Como é que é os teus alunos agora, que eu por aí... O Sérgio não pode. O Sérgio não pode. Mas os alunos sabem. Já cheguei daquela idade, que tento manter mais ou menos a linha. Tento manter alguma coisa, mas já não vou me sacrificar. Fazer o sacrificar para quê mais? Não vale a pena. Não, mas eu tenho cheio. Ele, a paidade tem, o Jack está a carcaça, mas paidade tem, até se mantém bem. E quando diz, e se dedica, agora vou voltar no... Não, não. Ele abdica-se e leva as coisas. Como é, muitas vezes é o trabalho. O trabalho agora, a minha vida foi, como eu te digo, antes, vários sonhos, não é? Tinha um caminho traçado, para cursar a medicina, do Paris, cheio ali. Estava a se fazer medicina, sim. Estava para acabar a medicina. Mas ia acabar com 50 anos, já estão no... Aí eu falei, ia acabar com 50 anos. Aí estava a acabar o curso, eu falei, olha, pronto, tive uma viagem, tive uma fase, foi uma condição. Estive em Timor, onde ele esteve também, e quando voltei daquela zona, resolvi dar um tempo. Me dediquei mais, eu sou contra o mestre de capoeira também, aí estava mais ligada à área do esporte, aí que o Timor mexeu um pouco. O Atlético de capoeira, eu sou contra o mestre, aí fui. Aí realmente desde quei a minha assaí, com sucesso. Aí especializei, me tirei a formação, tirei o curso, e... Tinhas no Timor mesmo? Sim, sim. Boaíra. Tenho. Tenho, tenho ainda, tenho ainda. Tenho. E diz-te o termo pós-ginase. Teves no ginase, né? O ginase é numa fase posterior. É, eu treinei desde os meus 15 anos. Desde os 15 anos, porque é, tem 30 anos, 35 anos que treino de ginase. Mas aí o sonho, ah, aí acaba, desde quei no curso, desde quei na capoeira. Aí, forte feito, tem um grupo enorme da capoeira, na madeira, tem um aula, não gringo, tem um aula espalhada aí por aí fora. E surgiu a oportunidade de dar aula no ginásio. E esse ginásio, rendei o ginásio. Aí comecei a dedicar mais fortemente ao ginásio, à modalidade do meu fit. Aí comecei, já uns anos atrás, comecei, e a coisa começou a crescer. Embraga foi um dos primeiros personal. Treino em Embraga, comecei a trabalhar personal. Tive a formação personal, papapapá, foi crescendo. De uma hora para a outra, dediquei-me, tive sorte, mas treinei, as coisas aconteceram. Tive uma chamada já uns anos atrás, há seis, sete anos, fui para fora, tive uma chamada para fora, comecei a trabalhar com atletas, futebol explodiu, rodei, futebol, tive quatro anos fora. Foi a altura que o canal realmente fechou. Na mesma altura que abri o meu ginásio. Já tinha, assim, 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 aí voltei, e é aquilo que eu gosto, sinto-me bem, não me arrependo nada do caminho que fiz, adoro, tô bem, é a área que eu gosto. E é o que eu falo, muitas vezes a gente é abdicado num caminho que seria certo e fácil, traçar aquilo que você gosta, correr atrás do teu sonho, com vontade, porque se não há preço que pague, não há dinheiro que você ganha e que te deixe mais feliz. Por isso quando ele fala, muitas vezes, pô, eu me dediquei, abdiquei, fiz, sofri por um sonho, eu entendo perfeitamente, porque eu abdiquei da vida, na volta de uma vida mais certa, mais fácil, para aquilo que eu gostava e amava, eu não me arrependo disso. Pois todo mundo que tenha um sonho, porra, seja o sonho que for, meu irmão, sonho com vontade, porra atrás, porque se sonhar com vontade, correr atrás, a parada acontece, não desista nunca, independente da dificuldade, de chegar lá, vai chegar o dia que chega lá. E muitas vezes, e muitas vezes, e também passo muitas vezes, essa mensagem, até por também, ter entrado cedo, no meio competitivo, no meio do negócio, e muitas vezes, quando nós olhamos para as coisas, eu desde de novo, sonhava como é o ginásio. Só que ao início, era só um sonho, porque seria que era inalcançável. Mas, dia após dia, após dia, houve alturas que parece que era uma eternidade, papá, me direi a peça, isto nunca vai chegar. Até que as coisas, há um dia que se começam a conjugar, porque nós sempre ativamos a essa direcção, estamos atentos, estamos atentos, focar naquilhas agências. E agora outra coisa, isso deve já acontecer. Ah, está bem agora tudo isso, mas esquecem que há 5 ou 6 anos, você acorda às 5 horas da manhã, você pula da cama, você vai comer sua barmita, você trabalha aqui na natureza. Não basta só você sonhar e ficar deitado na cama que a parada não cai do céu, não. Levanta a bunda, tá, e faz acontecer, dá o nitro, e aí sim, para tudo tem um preço. Tá, então você tem que correr atrás. Cuxa, pá caramba, dói, pá caramba, mas é como na neve, dói, rasga, pá, mas acontece, chega a altura, tu vai colher o teu fruto. Tá, então é isso mesmo, para tudo na vida, para tudo na vida. Ok? Tem que se fazer, para ter o fruto. Planta-se hoje para colher amanhã. Tanto por bem, quanto mal. Se você for um filho da, tu vai colher ali na frente. Agora, se for um cara legal, positivo para formar, só vai ter coisa boa, só vai ter coisa boa. Então, não me arrependo em nada do meu trajeto, tanto como preparador, como empreendedor, pá, acho que fiz a escolha certa. Se voltava atrás, repetia a mesma coisa. Mas volto a pensar duas vezes em alguns amigos. Mas de vez, do resto, pá, estava na mesa, estava na mesa. Sérgio, e temos falado também aqui um bocado da tua preparação direcionada para as jogadoras de futebol, ou modelos, e, por outro lado, também acompanhas de perto preparações de competição de bodybuilding. Tanto. Ainda há coisas que diferem, mas há outras coisas, em comum, ainda no outro dia, antes, aqui no jogo de Portugal, Ronaldo pega na Coca-Cola, mete o lado e mete a água à frente. Vamos falar aqui de alguns hábitos, com o atleta de alta competição, não livesse, não livesse, de um desporto para o outro. Exato. Qual é a tua experiência neste campo? O atleta, eles são todos iguais, tá? A parada é igual, a dificuldade é igual, independente da mudança de jogador de futebol, como bodybuilding, apesar do pessoal menospreza um pouco, mas esses gajos são os que mais sofrem. Esses e os ciclistas são aqueles gajos que menos não penam. Não, é muito duro. Trabalho com ciclistas também, meu pai. E é outro laboratório, né? Os bichos são... O futebol é, do futebol é, tu podes dizer melhor, mas é mais específico, mas... É, o futebol é aquela situação para já. Sem estragar, não é? A minha parte básica é mesmo o fortalecimento muscular, reforço, lesões, biomecânica, tá? E o que eu trabalho basicamente para funcionar, todo o clube trabalha. Então, quando eles vêm para lá, a minha mão realmente é porque tem alguma coisa que eu tenho que consertar. Então, eu sou bom nisso, no consertar. As modelos já são ao contrário, a gente tem que manter aquela linha, o modelo tem que manter aquele perfil, um, dois, três anos, aquelas medidas. Eu já tive modelos que perderam o desfile por um centímetro, dois centímetros, e não pode desfilar. Então, você tem que manter aquela linha, isso é o mais difícil, você tem que manter um modelo, e é o modelo daquele nível seco. O jogador de futebol é complicado, é um desporto que dá muita lesão, parece que não, mas é muito violento. O futebol é uma situação que é bastante traumatizante para o corpo. Aí, geralmente, o jogador tem um vasto, muito trabalhado, um quadrice muito trabalhado, um posterior muito fraco, pouco reforço nos glúteos, e aí, tem que reforçar aquilo. E isso tudo pega, você joga num bodybuilding, o geral é o extremo. Não estamos a falar só do mesmo inferior, estamos a falar do mesmo superior, e por aí afora. Fora, a pior parte, que é a fase final, a vossa dieta, fiema, coisa que o jogador já não tem tanta restrição nesse aspecto. Temos que manter. É um trabalho de manutenção, manter aquela linha, exatamente. Não vai apertando tudo e vai apertando. Não há esse aperto. Então, tem uns jogadores que têm vividas, não vou falar nomes, devem ter jogadores que vão vividas como é que querem, como é que querem, que desgastem, alguma coisa. Então, estamos a falar miúdos de 20 e tal anos. Estamos a falar de atletas. Isso, sabes, pelo que fala-se muito aí, agora que estamos a tocar neste assunto, fala-se muito ultimamente do Ronaldo, da qualidade que está, como é que é, como é que não é, e pelo visto, ele não aparenta plenamente com isso, pelo mesmo disco, estou à vontade. E hoje em dia, a minha análise, tem, e tu se trata de ter muita experiência, e também vou quer saber a tua opinião, é, ele consegue se manter com aquele nível, porque ele olha para o futebol e para o desporto como um todo, não olha para aquilo como, ok, sou bom no campo, mas depois lá fora eu vou ver o que é, ou se dá a vantagem. Ronaldo é um exemplo, é um exemplo da perfeição de um atleta. Eu não tenho vergonha de falar para mim, o cara é fabuloso, eu bato palmas aos meus, porque o cara é um atleta em campo, é um atleta em casa, é um atleta em todo lado e vê só onde ele está. Ah, mas tem jogadores que tem mais aptidão, são mais artistas, nasceram com a queridão, mas o cara é uma máquina, é por isso que eu falo, quando a gente quer, a gente consegue. Mas o muito apopado de jogador quer aquela durabilidade X, mas esquece, porque se levar em uma vida mais regrada, vão durar muito mais. E hoje em dia acabou esse tabu, porque antigamente o jogador não podia treinar uma musculação, porque vai prender, vai isso, vai aquilo. ainda temos treinadores aqui que tem essa mentalidade, tá? E não é nada disso. Nós usamos a musculação, usamos de nada para todos os esportes, qualquer esporte, você usa. É preciso saber trabalhar, como trabalhar. Então é preciso para os profissionais para aquela área, vocacionado para aquilo. e o Ronaldo é o exemplo disso. Talvez o Ronaldo perdeu o peso para baixar os riscos de lesões, para manter a velocidade e ver o cara que está jogando aí, está ativo. E ainda vai jogar, mas não vai estar... Vai, vai, vai. Você vai jogar, porque eu olho para tudo. Eu não olho só para aquilo e depois faço. Eu olho para tudo. Essa brincadeira da Coca-Cola, tudo bem, ok. Há pessoas que criticam, há pessoas que... Fala, mas é a cabeça dele, meu, e acabou. É aquilo. Ah, se é extrema, aquilo foi exagerado. Rapaz, mas isso daí? Ele é o Ronaldo, meu irmão. Tá? É o Ronaldo, cara. Você quer fazer o quê? A volta, se fosse o nosso Ronaldinho lá do Brasil, botasse ele uma branca, uma cerveja, eu sou ele, irmão. Fazia uma festa. Fazia uma festa também. Então, mas o cara diz que alguém tinha. É, não, o cara é o Ronaldo. Ele tem que entender e bater palma. E como em português, porque eu sou português, já sou português, para mim, além de ser um atleta fabuloso, e eu sou fã, sou fã mesmo. Acho que é um exemplo para muitos esportes, apenas um caso que aconteceu agora, que mostra não só o cuidado com o esporte, mas o cuidado com o saúde, o cuidado com o longe. Já trabalhei com atletas, com estrelas, trabalho com jogadores profissionais, vou citar nomes de jogadores, lá fora, cá dentro, e todos, todos os jogadores com que trabalho, já, França aqui, todos têm o Ronaldo como o auge. Por exemplo. o exemplo, todos. Não conheci um jogador toda baixa que eu conheço que falasse, não concordo, não gosto disso. Todos têm a mesma opinião dele. Portanto, se o cara fez, e conseguiu, e está aí, é que valorizar. Não é para ele tirar uma Coca-Cola, que é mais ou menos, o cara é... pode falar palavrão aqui, não? Pode falar palavrão aqui, não? Pode falar palavrão aqui, não? É um p***, velho. Foi um p***, velho. Não, pode tirar isso. Nós somos o norte, tem que falar palavrão. Eles têm que testar aquela p***, não tem piano. Não, não, o cara é fera. O cara é fera. Não é, Rude? O Rude também é fã do cara. O cara é fera. Você tem uma fase que começas o teu off-season e tens a fase do pre-contest. Como é que, por tempo, quantas semanas dedicas a cada fase, mais ou menos? O que é que vai mudando, sobretudo, a nível do treino e a nível de dieta em cada uma das fases? Depende da base que eu estou quando inicio o meu off. Se eu estiver numa base boa como estava, quando iniciei agora a minha preparação, depois estive em felicidade. Ao fim de cinco semanas, ter a minha ruptura muscular no peito. Estava numa base muito boa que o meu preparador, Ali Butcher, disse que nunca me viu começar assim uma preparação. Estava muito bem. Ou seja, começava sempre um pouco mais desleixado e depois tinha que fazer aquele trabalho mais à pressa. Mas eu estava numa base muito boa. Inclusive, havia a possibilidade de eu fazer a transição para o Clássico Physique porque estava a dar preferência às pernas e tenho essa vontade de mudar de categoria. Mas não, vais mudar. Não está vontade, não, vai mudar. Mas como tinha tido uma lesão no joelho, estava ainda... Já estava treinado em pernas e era esse o objetivo. Então, pronto, estive a lesão e parou um bocadinho. Mas, a nível de timings, eu, mais ou menos, eu programo cinco meses antes de iniciar o off, cinco meses até à competição. Depois, da primeira competição, tento estender o máximo dois meses e fazer as competições nesse espaço de dois meses. Até porque depois o corpo começa a ficar cansado e, estando num índice de massa gorda muito baixo de gordura, não aguentas muito mais tempo que isso. E a resposta deixa de ser a mesma, não é? Do que a palma tem, a alimentação... O corpo acaba por dizer mais do mesmo, queres-me enganar outra vez, e começa a criar defesas e, a partir daí, mesmo a nível de saúde, não é muito bom continuar. Então é esse timing, é cinco meses de preparação, mais ou menos três meses de bulk e mais ou menos umas oito semanas, dois meses de pré-contexto. Depende também do estado, é como eu te digo, e depende de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu seco facilmente e seis, sete semanas acabo de ficar numa boa condição. Às vezes estou pronto antes, quatro semanas da competição. E isso é bom porque depois consegues gerir ali e não tens que cortar tanto o nível de calorias, carboidratos. Eu, em 2019, posso dizer que antes, três semanas da competição, duas semanas estava a comer um quilo de arroz por dia. E isso, no início das minhas preparações já era impensável. Já andava a pescada até ao final. Percebes? Ou seja, tens que ir conhecendo o teu corpo e experimentando métodos novos e só ao fim de algum tempo é que tu vais acertar e conhecer realmente o corpo. É engraçado. uma coisa engraçada que tem sido comum atletas profissionais, estamos a falar de ti e o boy do Nelson Lopes, todos têm uma opinião comum, que é o não insistirmos em levarmos o corpo naquele nível durante muito tempo. Porque não vale a pena, temos que ter consciência. Isto é uma questão que muitas vezes surge sobretudo uma alta mais nova que está a começar querendo chegar naquela condição querendo chegar naquele nível da pena. Nós temos que perceber que o nosso corpo a condição de competição é uma condição que não está preparada durante o tempo. O nosso corpo precisa de água, precisa de gordura dentro de parâmetros saudáveis, precisa de tudo isso. E já nem falámos em outras coisas, não é? Porque o que acontece muito hoje em dia e falando abertamente, cada vez mais e às vezes até assusta-me um pouco, o pessoal começa a competir muito cedo sem ter uma base muscular, sem ter maturidade e começam logo muito cedo a utilizar substâncias e que não param de as utilizar, continuam ciclos acima de ciclos, não fazem a limpeza ou a reposição hormonal, não fazem nenhumas análises, não têm médicos a acompanhar. Isso depois vê-se atletas que acabam ao fim de um, dois anos. Que tens carreiras que também ficam furtas. E isso é outra coisa que é diferente também, isso é uma coisa que também que falam a X que é muito interessante, todos esses atletas posicionais, o Nelson, os brasileiros, o pessoal que eu conheço, todo mundo tem um acompanhamento. Isso é legal que as pessoas falem, falem aqui ao vivo, porque não é chegar, pronto, vamos deixar de hipocrisia e falar que ninguém usa nada, que é mentira. Então isso já virou, já foi tempo que o pessoal acreditava no ponto da carochinha. Isso existe, tá, porra? Existe. Não venho dizer que vai crescer porque está tomando Whey Protein, não fica porra, para aí. Tá? Isso não usa. Mas o existir, entre existir e fazer, agora fazer, como é que é coisa? Tudo controlado. Agora pegar, isso é aí que eu quero chegar. pessoal, um profissional usa e faz isso, mas há controle, há um médico a controlar, há todo um conjunto, tá? Agora você vê o Tinoco ali da academia, já não dá de um ano, dois, três anos seguidos, o cara vai até competir, até coloca um shapezinho, mas aqui no copo d'água, chega aquela altura, meu irmão, não dá mais. E tu vai pagar a fatura depois. Muitos nem o meu vaso, uns quatro. Tem pra isso. ou seja, não tem dois, três anos de treino, treino há meia dúzia de meses, já tem um monte de gente que me aborde, e se calhar a ti também. Olha, Nelson, treino há quatro meses, o que é que me aconselhas de tomar? Não me pergunto que tipo de dieta posso fazer, que tipo de treino, ou seja, isto está a ficar um pouco preocupado. Quando eu chego pior, enquanto eu chego ali, estou tomando isso, 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 há seis meses e tu achas que eu devia mudar para isso. Aí tu, como é que é? Mas já fostes fazer umas análises, já sabe como é que está isso, como é que está aquilo. Aba, mas tem isso que fazia e se eu trocasse para isso e aquilo porque o fulano disse que era legal se eu rodasse para isso e para aquilo, para secar, eu tomo isso e isso e aquilo. Meu irmão, tu é um laboratório, tu é o que é isso, não? Não, pois é a informação que há na internet, muitas vezes, muitas vezes, não é melhor, amando toda a gente e também nos ginásios, acontece muito. Epá, eu acho que a tendência não é melhorar nesse aspecto. É piorar, a situação é piorar, então se não houver uma concentração geral e um alerta geral, a tendência é piorar. Porque no Brasil houve um boom que o pessoal, houve um objeto morrer, não é? A gente arrebentasse toda. Houve um boom a nível de competições e o pessoal começou a querer mais porque também é moda, começaram a querer competir porque é moda. e há outra coisa aqui que é que agora há tantas categorias que qualquer um se consegue inserir, não é? E pronto, quando veio o Mente Físico e as novas categorias, houve muita gente a querer competir. Mas o que eu noto que agora é moda. Então, para a fotozinha do Instagram e dizer que por lá que é atleta e FBB ou o que seja, tomam tudo e mais alguma coisa e querem ser atleta já à força. No meu tempo tu chegava num ginásio e falava para falar de uma coisa. Olha, tu tentou algumas vezes ou eu estou... Apesar não tinha essa parada de internet, não é mesmo? Não existe onde a gente vai à internet. O cara chega e fala, olha, pô, tu tens aí, consegue... Pera, tá boa. Poxa, meu irmão, tu tens aí, sobrou do teu aí. Isso é assim na boa, meu irmão, é tudo na maior. Fui na internet, usei aquilo, criou aquilo, pô, tá-se a tomar dois ou três ml, quatro, joga quanto assim. Hoje em dia, não vou banalizar uma situação que foi, o cara hoje em dia treinar sem, sem, sem suco de uva, esquece, já não sabe treinar mais sem suco de uva. Mulher? Mulher hoje em dia são piores, mas o tratou, tratou mesmo para dentro. O pessoal agora, hoje em dia, quer o grupo passar etapas e não dá. Eu não digo, eu comecei a competir, Sou sincero, eu comecei a competir, tinha 33 anos. Eu não digo, tem que esperar tanto tempo, mas eu quando comecei a competir, se calhar fiz a diferença, eu já tinha 15 anos de treino, atualmente tenho 20 anos de treino, tenho 39, ou seja, não, 22 anos de treino, comecei aos 17. Mas é para falar verdade verdadeira, não precisa de mentir. Não, 29 fiz na sexta-feira, por isso. Não estou a dizer que tem que esperar 20 anos para contigo, na sexta-feira passada. Eu não te dei parabéns? Pois, acho que não. A tua mulher, eu tenho. Parabéns, meu. Não, depois vai falar que eu levo para o mau caminho. Eu tenho 30. Eu não vou pagar nada. Eu tenho 39, sei que não parece, mas tenho. E o que eu estava a dizer, não é necessário esperar 15 anos para ter uma base para competir, mas talvez no meu caso fiz a diferença e talvez num espaço de um lado me tornei profissional. Na tua base não fez a diferença, fez toda a diferença. Claro. Fez toda a diferença. Foi que o couro estava maturado, o couro estava pronto, o couro tinha tido. Eu treinava, não tinha noção do que era fazer uma dieta para uma preparação, mas tentava comer minimamente bem, treinava pesado e depois foi adaptar a dieta, encontrar um preparador que me ajustou a dieta e o treino e um pouco o tempo o meu corpo transformou-se e posso dizer que sem tomar praticamente nada. Percebes? E por isso é que eu digo ao pessoal tenham calma, não tenham pressa de competir, mesmo a nível do pessoal que acompanho. Ah, eu tenho o sonho de competir. Tenho é que tenham calma. Tenho calma. Isso virá no momento certo. E acho que é a mentalidade que o pessoal devia ter. Criar a estrutura primeiro. Isso. Acho que há vários fatores que devem estar a alinharmos antes de darmos o pulo seguinte. E também é uma coisa que quando convido alguém para vir aqui procuro que pessoas que aparentemente também tenham boas referências. Porque eu acho que nós não devemos focar necessariamente só em fazer e seja a que custo for. eu acho que nós devemos pensar também que devia ter de longevidade na nossa saúde. Fazer isto por muito tempo porque se nós gostarmos de fazer isto nós não podemos fazer uma vez. Nós temos que poder competir, fazer as sessões de falta, fazer trabalhos, inspirar os nossos alunos por muito tempo. e vale a pena não dizer assim o moleque está começando aí hoje. Você quer fazer o quê? Você vai querer ser o quê? Vale a pena você seguir esse caminho? É isso que você quer mesmo? Para quê? Vai-vos meter tudo isso para quê? Daqui a um ano, dois anos, acabou? Para se fazer muitas vezes para pagar a fatura? Para se fazer muitas vezes um regional ou um nacional sabemos que à partida nem toda a gente tem potencial genético para ir a uma olímpia. Vamos estar a desgastarmos fisicamente. É isso. Acho que as coisas têm que ser pensadas. e para isso há treino, há alimentação, há bons suplementos que podem ser utilizados e fazer isto não é fazer isto uma semana. É fazer isto três, quatro, cinco, seis meses e deixar no corpo. Normalmente isto vem por fases o treino, a alimentação, depois começar a inserir alguns suplementos mas criar consistência e depois então pensar se quer uma prova sabemos que o contexto da competição exige outras coisas e há as ajudas. Agora, há tempo para tudo, há momentos para tudo e muitas vezes acho que isto é uma mensagem importante em passarmos para quem nos segue sobretudo a malta mais nova que vem a foto ou vem o atleta e quer chegar há um caminho. De grau a degrau. Certamente és um exemplo para muitos jovens que tem acho 15 anos para começar até que fazes a tua primeira competição até levar isto para o nível cilímero. Sim. 15 anos e acho que isto diz tudo. Exatamente. Exatamente. E não há necessidade não há necessidade de cometer os mesmos erros que muita gente na minha geração por exemplo possa ter cometido porque havia pouca informação. Nossa, não havia, não tinha internet. Deu solteiro que a gente ia buscar a revistinha Flex na banca para saber o que era e achava que se a gente tomasse BCAA ou não sei o que Gainer ia ficar do tamanho daqueles caras e a gente achava nosso tempo era assim e comer óvios e fígado dessecado e aquelas paradas lembra daquilo que eles cobriram desse tamanho que a gente tinha socar a garganta para aquilo entrar. E é. para a creatina de cavalo aquelas paradas que era barato então no Brasil quantas vezes tinha que ser assim é. Vê se logo já foram os leixam de pav assim. Exatamente. Eu quero ser de prensa mas vê se logo a pessoa já pergunta se é novo e já tomou vacina ou não. Já tomou vacina já tomou vacina e Flex não mas era assim. A gente já começou tanto já cometeu tanto gerações já começaram hoje depois já está tão simplificada. lógico aí vocês vão falar mas é o do outro do lado da moeda se está muito simplificada as pessoas vêm tem acesso a mais coisas e há pessoas que não sabem o que estão a falar. Nós conhecemos as pessoas também que conhecem todo mundo conhece que tem a menor noção mas falam e tu fala porra velho só vem igual assim números e se preocupam com a saúde mas aí o que eu falo é esse tipo de comunicação é esse tipo de pessoas que tem que falar realmente a real vale a pena a necessidade disso é esse caminho que você quer tomar mesmo pra quê? Ah, tu tens uma boa genética vai chegar assim o teu irmão chegou ao seu limite não consegue passar disso vai competir tem potencial pra isso ok, beleza meu irmão não vai muito pra isso pra quê que vai tá correndo esse risco? que vai pagar todo mundo pensa que ele não vai pagar aqui eu não vou pagar eu já paguei todo mundo vai pagar vai chegar a tua conta no final você vai ter que pagar agora você chegar no final paga a conta justificou ele conseguiu chegou a profissional top você vai chegar precisa pôr tudo na balança balança mas vai que tá bem aí guarda o seu dinheirinho que é caro vai sair com a namoradinha põe um chipinho legal não precisa ser aqui um mutante meu irmão mas vai agora há um cabecinha ali no lugar raciocínio e daí também é tão importante os mentores os preparadores e que não sejam pessoas que só vejam um negócio porque eu também eu tenho uma opinião em relação a isso claro que é eu também acho que quem só vê negócio neste meio ainda estamos só a falar na venda de suplementos ou na venda de química estou a falar em tudo num ginásio preparadores no geral treinadores no geral quem só vê negócio eu também acho que não vai chegar muito longe porque mais dia menos de um mercado acaba por colocar as pessoas certas nos sítios certos exatamente eu acho que nós quando temos uma perspectiva queremos um pouco mais do que aquilo o atleta ou a pessoa quer pôr uma condição boa para a praia ou quer pôr uma condição boa para se sentir bem ou para uma condição mas tem alguém por trás que ok vou-te ajudar a conseguir isso com saúde eu acho que são este tipo de preparadores hoje em dia que vão vencer a médio e longo prazo cada vez mais acho que todos ganhamos a conseguir ajudar o exemplo do meu preparador que é o Ali Butcher que devemos conhecer que toda a gente conhece além de um preparador é um amigo em que eu ganho o meu Procar e eu tenho aquele objetivo de chegar à Olimpia enquanto tu estás muito focado e tens aquele objetivo às vezes esqueces-te um bocadinho e depois esqueces tudo e eu tentei mas chegas a um ponto que tens que parar e às vezes queres sempre mais e tens de ter uma pessoa que te diga calma como ele me disse a mim eu quero que tu sejas atleta mais anos se continuares assim se calhar não vais ser atleta não chegas lá muito mais tempo isso é importante voltar a pôr os pés na terra e calma porque às vezes quem é atleta ilude-se muito com aquele aquele objetivo e depois esquece a parte da saúde percebes é importante termos alguém não botar os pés segurar segurar eu estou a falar com o meu exemplo e ele sabe que eu tenho uma pessoa que controla controla isso nem toda a gente tem e hoje em dia é importante e é muito fácil a gente errar é muito fácil e depois vou para preparadores de fora porque são mais têm renome não sei o que e para quê vão gastar muito mais dinheiro não há muita ciência nisto tu sabes não há muita ciência nós temos bons atletas e bons profissionais muito temos bons atletas e bons profissionais e bons preparadores temos cá e realmente é isso às vezes está mais próximo e é mais fácil do que o que parece temos que nos dê bons conselhos temos realmente é que saber escolher pessoas certas também e querer às vezes é querer muitas vezes nós não queremos eu li e vi não sei o que e às vezes para se poupar para se poupar ali para 50 ou 100 euros por mês num preparador em vez de fazer pensarmos um bocadinho fazer um investimento aqui uma temporada aprender com quem sabe às vezes não para poupar aquilo vamos a seguir gastar em vamos gastar em outras coisas para conseguimos reequilibrar o nosso eixo para conseguimos reequilibrar o nosso sistema vamos gastá-los a seguir vai gastar ou dobrar depois quem nem nisso gasta ou seja nem sabe se não querem gastar nessa parte para poupar depois de ter feito mal não querem gastar na reposição ainda quer pagar eu falava pagar a fatura lá atrás vai pagar lá a frente vai pagar a fatura chega a altura vai chegar um diazinho o que aconteceu o que estava isso não está funcionando isso não está assim e vai e atenção a todos os níveis seja as lesões que aparecem seja muitas vezes isto é preciso fazermos com pés e cabeça acho que é muito por aí a base e agora que tocámos em lesões ninguém está livre acho que foi acho que foi o que me disse as lesões acontecem na nossa melhor forma quando nós estamos na nossa melhor forma quando não estamos a pensar sentimos bem sentimos alimentação está tudo alinhado e há um dia que a gente mete mais 5 quilinhos e é aquilo que faz a diferença estávamos a conversar sobre isso de teres rasgado o peito e que inclusive procuraste para me passar uma mensagem com isso sim e também falei com o Rody Boy na altura e ele também disse por vezes é um sinal que nós temos no caso dele ele tomou como um sinal e decidiu parar acho mal porque ele acho penso que ainda deveria continuar ele está a reformar mas ele levou aquilo como um sinal e parou eu ele foi 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 o joelho joelho no meu caso eu considero pode ter sido um sinal mas considero que ainda ainda consigo recuperar e tentar mais uma época ou duas não competi com a frequência que fazia porque isso já não se justifica mas ainda tenho aquele bichinho aquele gosto enquanto tiver enquanto sentir isso vou continuar claro com uma lesão destas que não é muito habitual rasgar um peitoral numa rotura de 5 cm por 7 que é uma rotura bastante profunda em que fiz dois meses olha terminei ontem a minha fisioterapia dois meses de tratamentos três vezes por semana intensivos agora estou numa fase de reforço muscular perdi algum peso alguma massa muscular normal nunca parei ele sabe fui a ginásia de treinar com o braço ao peito treinei pernas enquanto podia treinar treinei pernas depois comecei a treinar o lado direito só depois comecei a introduzir outra vez o lado esquerdo pá e assim o estrago foi menor mas daí está muito a baixo uma rotura destas faz-te pensar e faz cheguei a pensar em não continuar mas pronto olha fui buscar a força não sei aonde e não vou não vou parar mas estava numa preparação estava numa preparação estava 5 semanas de preparação e iria competir num shape brutal estavas muito iria competir num pro show de Portugal iniciar agora em julho depois iria a Espanha e talvez aos Estados Unidos já tinha as minhas férias de pessoas programadas como disse há pouco dentro da GNR pronto aconteceu isto e agora é voltar a treinar normal 100% e se é que vou chegar a estar a 100% porque isto pode me criar sempre alguma limitação mas a nível de estética não estou com nenhuma deformidade está a ficar a ficar construído o tecido muscular sim cicatrizou agora é ganhar outra vez dentro do mal correu bem sim vamos dizer dentro do mal porque não afetou a parte de tendões senão tinha que ser operado e aí já era mais complicado foi só mesmo muscular então voltar a estar ao meu nível normal e depois voltar a pensar para o lado talvez em competir e se conseguir o clássico eu acho que sim porque gostava para o Marco pois porque tu apesar de ser menos físico cuidas da pele e vens nas tuas fotos claramente que não mas por incrível que pareça agora recentemente posso falar que não pode eu digo isso nas entrevistas eu nunca o vi ter na perna agora eu tenho uma boa genética tem boa genética só que o meu preparador ali como é que é possível as céssas batam-se a treinar a perna mas não tem por acaso estou aqui a olhar para as fotos e está bastante estético para quem só começou a treinar a perna agora eu treinava mas era eu nunca vi desde 2015 não queres uma coisa assim a gente não treina a perna era o musco como que imagina faltava-me um musco para treinar e tinha a perna deixava a perna para a semana assim assim a gente passava dois meses sem treinar a perna oh Luca tu não podes ser por causa das sonhos fotográficas e não sei o que andas a fazer agora está bem pois é perdido agora vai ser você por suca não por isso o homem ainda andando com as sonhos fotográficas depois contas nhofe nhofe quando dá soja na vida acontece agora agora é que já levou a vacina a criança assim e pronto mas opa eu acho que a categoria clássico físico cresceu bastante desde 2017 que foi criada e eu acho muito bonita muito estética faz-me lembrar o bodybuilding todo o time golden aquela golden era e pá e é lindo aquilo de se ver não é o exagero do também não dava poupa é uma categoria que é pedido um peso a altura é a categoria do Nelson Lopes em que eu como profissional posso ir até 91 quilos eu compito com 87 quilos eu tenho 1 metro 75 é da altura do Nelson e podemos ir até 91 quilos por isso se eu compito menos físico com 87 88 tenho ali uma margem de 3 quilos para os sítios certos é um trabalho não é fácil porque o nível do clássico das pernas é brutal é brutal os atletas o nível do tronco é melhorar alguns pontos o fundo das costas é muito valorizado as costas também e é isso trabalhar em cima disso e continuo de estrear para lá no clássico se as quiser são coisas interessantes o nível de altura isso interfere não 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 porque eles põem para cada altura um limite de peso ou seja um atleta com 1 metro e 85 como o atual mister olímpia de clássico o Chris o Segu é o Segu ele é muito alto eu tenho fotos com ele em Toronto ele é alto atenção tem pai 1 metro e 86 ele pode ir com um pai com cento e quase cento e dez quilos pela altura que tem ou seja é a proporcionalidade eu com 1 metro e 75 só posso ir até 91 quilos mas 91 quilos em palco seco é muito bom ou seja podes ter um atleta mais baixito mais cheio o caso do Fábio Lopes pode ir até 87 quilos o Fábio Lopes também está agora no clássico ele é do clássico foi a Olimpia como clássico sim e ele com 87 quilos é muito bom não é para a altura dele porque ele tem pai 1 metro e 70 mais ou menos ou seja é tem que haver é essa proporção peso-altura como é que é o rácio 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 é um exemplo para todos nós é um exemplo por por tudo que tem vindo a fazer não só por ter ido à Olimpia mas como pessoa uma excelente pessoa e eu tenho como um exemplo e super humilde atenção super humilde ele está sempre a brincar comigo o nosso primeiro pro ele já chegou mais longe do que eu mas é uma pessoa que que me incentiva bastante e gosto muito dele o rácio é uma pessoa mais reservada não aparece tanto já tentei mesmo quando ele era do time x-core da Prozis fazíamos uns treinos e gravámos uns vídeos mas não é fácil eu sou um dos poucos que tenho que me visou não eu vou lá tenho esse livro já está marcada não esqueci não Fábio vamos gravar não não vamos gravar mas são dos poucos que têm uma entrevista que eu passei a conhecê-la quando ele deu uma entrevista ao Rómulo que ele não é muito disso mas lá deu uma ao Rómulo e tem uma história bastante interessante que nem eu conhecia até para o pessoal que está a começar é bastante motivador não é uma pessoa é uma pessoa espetacular e eu tive a felicidade a felicidade de conseguir roubar os segundos ali para tocar uma ideia gravei e temos aí tudo de dívida já temos marcado isso uma entrevista aí não é portanto agora voltei estou na área vamos fazer vamos fazer acontecer como eu há mais atletas agora até a crescer e a aparecer que se tem como promessas e eu até acredito que tem aí boas genéticas alguns nomes Bom Dias e Bernardo Bernardo não sei eu tenho agora o Avrolo acho que são atletas promissores mas nós já temos atletas também muito bons por causa do de Fábio mesmo o Nelson metido um felicidade de lesão o Thiago o Thiago a nível amador temos também alguém que sim estamos a falar o Miguel Pinto também Miguel Pinto eu acho que os nomes não são muito bons o Miguel eu acho que temos aí um futuro promissor temos um futuro promissor sem dúvida e nós estamos aqui eu tenho a minha experiência se quiser esse pessoal eu estou aberto para ajudar no que for um dia que ganhem o Procar muita gente o Rudi Bai na altura foi ele que me ajudou quando eu ganhei o meu Procar ele já tinha o dele ganhou em 2014 mas ganhou por o Inglaterra ou seja por isso é que eu também fui o primeiro português e ele já tinha pedido para o Procar porque é toda uma fase de documentação e ele ajudou-me eu estou aberto para quem também quiser porque é uma liga a parte diferente depois o pessoal tem que saber também como é que há de iniciar ver o calendário não sei fazer boas coisas nas provas pesa muito todos os shows são diferentes há um show que eles querem um cheio mais seco outro que querem um cheio maior o New York Pro é mais cheio percebes há muita coisa na liga profissional que eu também não sabia e fui à deriva não é? mas isso tem a interessante deve-se ter uma visão um técnico para também se estudar de duas séries para nós temos um potencial maior para o final do show podemos ir lá e podemos fazer pontos pontuais claro é um estudo tudo 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 e se estudar dentro do caminho que você vai tomar as provas que queres fazer mais fácilmente não façam como eu em 2016 fui ah tu não eu vi bem postei-me em Estocolmo que era a única prova pro na Europa fiz quarto lugar correu-me bem o que é que eu faço aqui cheio de moral me deu bem New York Pro só é a Ciga Olímpica e é o Arnold a maior prova dos Estados Unidos Toronto Pro Miami Pro ou seja fui aos shows mais fortes mas já vai lá mas já vai lá pode fazer mais alguém porque o reação também do nosso da ambulância saiu entusiasmado sobre a forma que quiser tá calmo e calmo bem fiz sempre tops sim sim mas eu não me arrependo olha que fiz grandes amizades olha Felipe Franco conheci ainda em 2016 no show New York Pro competi com ele e são experiências que ficam sempre e isso ninguém tira vamos dar um bocado aí das entrevistas que tens no canal isto é muito interessante com o Muzi Paulo Paulo sim sim o que é que mais aprendeste dessa entrevista o Paulo Muzi para mim é uma enciclopédia viva o cara sabe tudo fala bem ele fala assim horas seguidas e sempre e não há o que você pegar porque aquele cara deve ter um a internet o Google aqui dentro ele faz a pergunta aqui meu papai saia o cara é fabuloso como amigo temos amizade falamos como profissional o show como médico brutal também também na aula médica como também prescínio tive nisso muitos anos é um médico espetacular portanto eu acho um exemplo daquilo quando o cara se dedica e tem tempo para tudo basta você querer ah mas não dá porque eu faço isso não dá porque eu faço aquilo você arruma tempo para tudo você gosta ficar muito aquilo com o seu passo vai treinar vai para o consultório sai e opera volta e tem e ainda por cima é um comunicador brutal porque ele todo dia comunica todo dia tem conteúdo chega a primeira hora da manhã você tem uma tele na bicicleta falar abre o canal ouvindo todo dia se você clicar pensa que aqui às nove ele não pé não pé dez se você clicar para o almoço ele está lá indireto falando no YouTube no Instagram todo dia quando faz um carro está falando quando chega um dia para respostas vê quanto é o dia que o cliente vai falar sobre um tema todo dia quer dizer tem que bater palma tem que bater palma não há desculpas nós quando queremos que há alguém e eu tive aqui um convidado um gajo muito forte em marketing e tirou várias formações em marketing tem uma empresa aí não trai mas também treina gosta de treinar ele mesmo diz a empresa Malta Nova eu tenho 200 e tal seguidores no Instagram a empresa Malta Nova quer perceber também o que é que pode fazer isto não tem grande ciência o importante nós não precisamos ter um instrumento que se satisfeta ou a câmera não precisamos isto fazer e nós temos um telemóvel que muitas vezes ligas a câmera e tu consegue escolher uma pergunta falar de um tema e fazer isto com consistência e fazer isto falar de uma palavra exata é ter consistência gostar de ter consistência pronto basicamente se você quer fazer uma coisa uma lógica precisa ter investimento que acontece está vivendo discutindo isto no caminho muita gente começa e vai cheio daquela força vamos esquecer ah é isso que eu vou fazer gente mas não é do dia para a noite não é do dia para a noite você tem que andar e ir fazendo e ir correndo atrás e ir produzindo e a coisa vai acontecer e o Paulo é um exemplo disso está ali todo dia a rotina é aquela como o Paulo a gente diz o Felipe diz milhantos outros que tem aquela consistência sempre mas aqui não muita gente eu também falo muitas vezes eu trabalho isso mas tem que hora para tudo se você quer fazer uma coisa realmente faça com vontade porra tu fez o teu lado tu fez o teu trabalho tu fez o teu ginásio já corta mas tu fez o teu tempo para gravar então isso aqui é gravar e faz editar semana que vem tem outra pessoa que vai fazer na outra semana tem outra pessoa ah porra como é que a gente conseguiu como é que o senhor não conseguiu mas você tem que levar que a gente vai ter um tempo para caminhar e fazer a coisa acontecer não cai do céu não cai do céu e o Paulo porra ele é para mim o exemplo extremo disso além do trabalho todo clínico preparador empresário certo e é brutal brutal e o pai 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 que é um exemplo o cara é o pai e a família mesmo família mesmo e o Brasil não existe a cultura da família porque você acaba por ter que se fechar muito como é um você está dizendo não é mentira não é negro o cara tem que se juntar mais família e proteger mais porque é diferente é uma vida diferente é uma vida mais estressante então a família conta muito você chegar a ter um suporte familiar é diferente aqui você sai e vai voltar para casa só se acontecer um imprevisto mas lá porra estou no Rio estou no Rio uma bala perdida eu vi a barra do dia todo você sabe bem se é Deus hoje eu vou trabalhar e volto não sei se volto mas vai na fé então o conceito de família é um pouco mais forte aqui é a gente não é que não seja menos família mas é diferente o contexto é diferente ele é também um pai de família um família cara de casa é bater palma é o nosso Ronaldinho do culturismo eu queria ver aquelas pessoas que quando nós queremos realmente fome de perceber alguma coisa com credibilidade é o Google é o Google é o Google é o Google não é já chegou a competir nunca foi o Paulo já competiu já fez as brincadeiras mas ele gosta é o cara que gosta de ver o Google o Google veio aqui fazer um seminário que falou 5 horas seguidas não sei como sem parar sem parar o Google gostava de fato cuidado é grande para que ele esqueci bem o fato e depois fomos jantar até com ele fomos jantar e com bem também viu gosto do trouxe eu comeu bem gosto do trouxe mas isso não foge o problema isso não isso não tem vinhozinho não isso é minha mão é mesmo daquele cara focado tipo o Nelson tipo eu tipo eu cara de escada mesmo nós costumamos convincar aqui dentro dos convidados e surge um bastão por acaso não é uma questão específica não são nenhum voz mas é uma pergunta que foi conselhos para um falso macro e isto pode ser interessante aqui e pensei por que não está dizendo este tema porque isto é na verdade diz-se muito até nos ginásios a maltaenda às vezes não parecem ser realmente como se está na altura muito alta mas quando temos quando um grande pessoa com menos comprecemos que realmente a fisionomia engana e a fisionomia engana um bocadinho tanto um como o outro faz acompanhimentos por par no caso mais focado por par por par por par no caso mais focado no presencial no ginásio quando vocês veem estes casos tem algum método alguma estratégia diferente do que seria para alguém num processo normal que é uma gordura ou para vocês é através de qualquer forma é que tudo é dieta não é mano é dieta aqui não vê o que a gente faz aqui no ginásio é 30% 70% é o que você vai comer tá mas o problema do falso magro é mesmo a alimentação é a alimentação o tipo o pochetinho vamos dar o pochetinho o cara chega lá tu vê até o peitinho que enxaparia aquele patinho que levou uma porrada aquela tapinha de peito e a pochete não vou levantar que eu também um falso magro um falso magro um falso magro agora estou com uma coisinha que eu comprei isso quando você acabar você fala que eu respiro vou ter já meia hora quando tiver que acabar a tua vida não, você é que eu estou há oito semanas tem que ter que ferrar nos dois braços mas passa falso magro um falso magro um falso magro chega lá alimentação depois é muita porra mas eu nem sei o que eu que eu estou assim porque eu mal eu como eu como um 2GV meu irmão aí que a cagada está aí muitas vezes eu não como a sua saúde é muito maior meu estúpido meu estúpido não tem outra palavra meu eu faço jejum de repitência quero ficar musculado meu irmão tu vai ficar porra de musculado nenhum meu irmão é doente e pior é é eu sou vegano aquela cara verde todo compreendendo estou só na saúde meu irmão está morrendo está uma cera agora vamos falar sério é alimentação cara é alimentação tá não comer pouco comendo boas vezes só fome pouco não quer dizer nada regrar pesar porra da comida balança foi feita para alguma coisa pesa se o teu preparador fala vai comer 100 gramas são duas colheres o que é porra de duas colheres sabe o que são duas colheres pesa ali pesa a comidinha então e isso vai fazer a diferença então sou o falso Mário o pessoal muitas vezes quando começa a fazer uma dieta aquele pessoal que eu nunca fiz pensam que deixar de comer é que vão emagrecer ou comer poucas vezes é o contrário essas poucas vezes comem, comem mal ou seja quando tu passas um plano em que tens de sair refeições eles olham para aquilo aí vou engordar mais não as refeições estão feitas nas horas certas e em que vão ativar o metabolismo ou seja as pessoas que são sedentárias vão passar a ativar o metabolismo na hora certa os hidratos nas horas certas e não é preciso fazer grandes cortes como o pessoal que se chama aí não como hidratos há um mês está maluco não como porquê não é? mas a ideia é essa eu não tenho ah pai se vão cortar os hidratos minha filha meu filho me paguece com isso para com isso é o erro isso é tipo mulher mulher é os termos até é fruta é fruta tem que ter um fruto é fruto tem vitamina a dietinha a dietinha a professora a professora quer chegar aqui está cheia de silenite cheia de silenite gorda fazia dieta fazia dieta chega a sopa é só para o vinho todo tireiro se dá é só para o gregume minha filha tu vai virar um caju seco vai cair tudo vai cair tudo eu faço a dieta na sopa isso é fome diferente eu tenho que mostrar as suas fotos depois eu vou mostrar as suas fotos você tem lá eu tenho que mostrar como é que isso é físico mas a criatura além de fazer a dietinha da sopa e estou correndo todo dia 40 minutos a bunda está lá embaixo a bunda cai tudo cai bunda cai peixe cai tudo aí depois você acha que eu vou ficar no galo pro verão vai vai ficar no galo pro verão pega um quadro de café põe aqui põe outro quadro de café porque não vai não é minha mãe minha mãe é a mesma coisa não sei por que eu estou gordo desculpa viu mãe eu só como uma vez é noite viu minha filha como é que eu se não passei tá e cada vez só como a noite tá adiantando o sofá cada vez não cabe mais uma hora dessa eu vou ter que abrir aquela boca e falar assim não dá não é isso é o que ele falou é comer é fracionar é fazer a coisa séria e deixa nessa frescurinha de vocês estão rindo né porra tá fazendo a dieta da sopa não tá 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 fala a verdade mas não é isso não é foda mas é isso tanto pulvando como pulmado fala de rir criatura tanto pulvando como pulmado a parada é é essa você tem que fracionar não é deixar de comer comer certo na proporção certa nas horas certas tá o hidrato não é o vilão tá a proteína não é o supra-sumo a gordura cada um tem a sua posição tá e cada um tem que se usar ponto final tem que haver um balanceamento balanceamento para cada pessoa não há nada certo cada pessoa tem que haver um e e e cada se tem uma anca larga tu vai dizer eu não vou cortar aqui assim não vai sair meu irmão é bunda vai ser bunda vai ser é magra não dá então vamos criar coisa vamos ter noção da nossa genética o cara eu quero ficar igual aquele igual o Nelson Rodrigues eu quero ficar igual o Nelson mas o cara tem homens não dá então vamos ter noção básica para achar um falso magro adequada realmente a sua alimentação para aquilo que você quer tá não deixe dessas coisas vou te cortar hidrato e como você falou meu pessoal corta o hidrato deixe disso fracione põe coisas em condições de suplementação vale a pena use pau suplementação não sou contra suplementação você está aí ok mas deem prioridade aos alimentos à comida como como não tem dinheiro para isso eu como vai comer o seu ovo vai comer o seu arroz depois não veja aquelas coisas não aguenta aqueles nutricionistas que põem aquela XPTO é óleo de noci agro de noci agro de noci agro de noci simplifica isso a gente vem com o negócio de arroz e peixe arroz e frango meu amor pronto é fácil de fazer e se come não é meu e acabou chega o dia chega a frescura pronto aí fala com você um pouquinho e isso eu quando quando recebi esta questão o falso mar o falso mar é alguém que tem tem gordura para queimar a mesma e a base é a mesma só que está mais localizado no momento no momento no momento o falso mar é o verdadeiro errado na alimentação normalmente esta gordura localizada até se acumula com mais facilidade quando existem picos de insulina regulares no nosso corpo o pico de insulina acumula a tendência na zona da cintura a perna as coisas as olhadinhas exatamente muitas vezes vem daí a correção limpa a retirar os doces as bolachas os picos de insulina muitas vezes também falta a hidratação bevem um pouco água com muita retenção só às vezes mudando esses hábitos já melhoram bastante percebes não é deixar de beber refrigerantes não beber coca-cola que me diz o Ronaldo não é eu não vou mentir não eu vou mentir zero eu vou mentir zero uma vez eu vou mentir outro dia eu vou mentir uma vez Quando nós nos agarramos às coisas e fazemos aquela nossa regra, se calhar é precisamente a valeria. Eu nunca criei a grande habitação com refrigerantes, por causa da... Sim, mas eu mesmo em pré-competição, mas em preparação, bebo coca-cola zero. E não vejo problema nenhum. Não estou a dizer todos os dias, nas refeições todas. Meu, foi a primeira palavra que eu falei, não falei pai nem mãe nem nada. Foi coca-cola. A primeira coisa que eu falei foi a própria prova. Fazer refeições de água. Foi, sério mesmo? Sim, bobagem. Coca-cola zero tem, é que realmente não é. Não é celular, meu. Tens o Zé, as colores, tens ali, ok, o tempo vai se pagar. Agora, é como tudo, são decisões da nossa vida e nós sabemos, não é uma coca-cola que vai fazer nada de mal. Não, não, não. Nós, constantemente, vamos beber a coca-cola zero. E nem é um copinho de vinho, não é uma refeição que vai fazer. Não é um copinho de vinho. Eu acho que o copinho não deve ser tão... Às vezes, um copinho é uma garrafa. Aí está, aí está. Não é um copinho de vinho, não é um copinho de vinho. Até dizem que o vinho é um copinho de vinho. É bom ou não? Legal, toma-se. E nem que seja para a menta. Às vezes, foca-se muito e... Ah, eu não posso nisto aqui. Mas galera até vai fazer bem. Vocês perceberam? Não há aquela história do... Não foi o Rony, que eu lembro que foi numa competição, não ganhava competição nenhuma? Não, foi competição. Não, isso foi o Flex. O Willer, na altura, estava ganhando as provas todas, e o Rony nunca ganhava nada. Aí o Rony, antes de uma prova, foi lá bater na porta dele. Opa, pô. Você traz uma dica, não sei o que lá. O Flex lá pegou uma garrafa de vodka. Essa história foi ele que contou. O doutor, ele acha que ele viveu aquela parada, ele ficou todo rasgado. Ele foi lá para uma e ganhou. Uma palavra no outro dia. Sim, isso é verídico. Isso é verídico. Ah, até que as mulheres no via, as peguei um copinho, e ajuda na... na vascularização, os da desidratar, então o coximo final... Engenheiro, já sabe, a gente toma todo dia uma cachaça assim, e no outro dia dá tudo desidratado. Bom, todo dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, porque se agredou o último dia depois, né? Ah, pois. Ah, pois. Ah, pois. Ah, pois. É isso. Sérgio, gostava-me de deixar um agradecimento também a alguém em particular, para apoiar nesta jornada, já nem apenas falando só de apoios, das pessoas que estão convosco, neste caminho. Ah, eu quero dizer, claro. Fálas a mim. A ti, Sérgio, sempre. Ah, mas aos meus patrocinadores, que estão comigo desde o início, à Greta Ema, à Prozis, à minha família, aos meus amigos, um pessoal do trabalho, à minha namorada. É sempre bom ter um bom suporte também, por trás de nós. E aos meus seguidores, meus poucos e bons, e fiéis. isso é importante também não para mudar. Muitas vezes são eles que me motivam a mim, quando acontecem estas infelicidades, e têm sido eles também um dos motivos de eu continuar na luta. O que é que o pessoal pode encontrar? Ah, o Instagram. Sou mais ativo no Instagram, no Facebook. O Instagram é IFBBPro underscore Nelson Rodrigues. Em breve também vou reativar o meu canal do YouTube, como vi um vídeo de toda a minha, desde a lesão até a minha recuperação atual, toda a fase de fisioterapia, tratamentos, e mostrar um bocadinho desta passagem. Por isso, já sabem, passar no Instagram, seguir o Nelson, e também atentos ao YouTube, porque põem novidades, e acho que é importante nós também termos a atenção que mesmo no mais alto nível, a nível de competição, há altos e baixos, e o segredo de ver se está como nós saímos desses desafios, e continuamos e superamos. Nelson, obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre às ordens. Domingos, 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 Domingos. Prontando tudo. Quando eu vou para a cura, tinha até pensado. Não é isso aí, queria agradecer. Obrigado pelo convite, também valeu mesmo de coração. É bom te desabafar, e falar, e jogar essa palavra fora, para ir afora, que sirva para muita gente aí. Agradecer ao Nelson, do apoio também tentado comigo aí, nessa caminhada, aos meus patrocinadores também, do ETM, a Fitpan, que eu comecei agora, o apoio, uma parceria agora, vai sair dentro breve, ao Jornalismo No Limit, minha mulher, minha família, todo mundo que apoia o meu dia a dia, e para todos meus seguidores, obrigado, tamo aí junto. Desabezes, vimmos cá, fazer um treino aqui ó. É, vamos fazer um treininho, sigam aí no Instagram, estão convididíssimos, quando eu tiver melhor, vamos fazer um treino pesado. Estou assim, vamos fazer como deve ser. Não vou deixar só fazer publicidade, com o meu chininho. Mas tá vendo, isso é racismo, tá vendo, racismo, todo mundo falou, eu vou falar agora, lá se mora a seguir. Posso falar mesmo? Vai lá, no Youtube, canal do Chorão siga lá, vamos reabrir agora o canal num contexto diferente, vocês vão gostar mas podem ver já o vídeo do Paulo Muzi como é que vocês já assistiram aí? tem conteúdo pra caramba no Instagram, se é Chorão, sigam lá, cliquem e façam acontecer no limite é só que tu acontecer, não é? o pai, vou te contar uma coisa o de boy tá falando disso há dois anos, não é? se tu vê isso aqui, eu falo isso há quantos anos? eu lembro mas não, mas ele fala faça acontecer eu faço acontecer mas não é isso, eu falo como é que era macaco, não sei do que onda leva gabarão que dorme a onda leva quem quebra galho quem quebra galho é macaco gordo e finalizar assim por isso já sabem não durmam deixa like partilha muito este vídeo mensagens inspiradoras são mensagens que fazem sentido partilhar estamos aqui para somar estas são as conversas de elite contam connosco contamos convosco e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto